Nós estamos já mais a frente aqui na rua Viemos caminhando daquele sentido ali Viemos por aqui Reparem que tudo aqui na rua Logicamente faz referência a canção Quer dizer, é o nome da rua Mas não deixa de pegar uma carona Na canção dos Beatles Então aqui vocês tem Bom, aqui é a típica arquitetura inglesa Do que eles chamam de Terrace Houses Que são essas casinhas geminadas E aqui Umas lojinhas E logicamente que eles aproveitam para pegar carona Penilene Esse aqui deve ser o que meu Deus Uma loja de conveniência talvez Penilene Cakes, Penilene Fish and Chips Tudo Penilene E essa outra rua aqui, essa Dovedale Road É onde ficava a escola primária Onde John Lennon estudou Primeira escolinha do John Lennon Ficava nessa rua aqui E por coincidência são Em torno de 3 e meia da tarde Que é a hora que os alunos Saem da aula Então você vê Vem os alunos saindo da escola aqui Com a farda de gravatinha Esse aqui é o estilo por aqui E aí E aí